Mesopotâmia significa entre rios ou terras férteis Mesopotâmia é o nome pelo qual é conhecida a área do oriente próximo entre os rios Tigre e Eufrates, e por extensão inclui as áreas férteis ao longo das margens de ambos os rios, estendendo-se assim para as áreas não desérticas do Iraque moderno e a área limítrofe do nordeste da Síria. Uma outra distinção é normalmente feita entre Mesopotâmia norte ou superior e Mesopotâmia sul ou inferior. A Alta Mesopotâmia, também conhecida como Jazira, é a área entre o Eufrates e o Tigre de suas origens até Bagdá, enquanto a Baixa Mesopotâmia é a área de Bagdá até o Golfo Pérsico e inclui o Kuwait e partes do oeste do Irã. O termo Mesopotâmia refere-se principalmente a toda esta área na Idade Antiga, época em que foi dividida em Assíria, ao norte, e Babilônia, ao sul. A Babilonia, também conhecida como Caldeia, por sua vez, foi dividida em Acadia, parte superior, e Caldeia, parte inferior. Os nomes de cidades como Uri ou Nipur de heróis lendários como Gilgami, do Código de Amurabi, e dos extraordinários edifícios conhecidos como Zigurates, vêm da antiga Mesopotâmia. E os episódios mencionados na Bíblia ou na Torá, como a Enchente Universal ou a Lenda da Torre de Babel, são evidências de eventos que aconteceram nesta área. O pensamento pré-filosófico da Mesopotâmia era politeísta, significando que eles acreditavam em muitos deuses, que a Terra era uma ilha gigante, e que estava dividida em quatro setores onde eles adoravam vários deuses em uma região, mas como um todo eles adoravam, e prestavam tributo a todos eles. As numerosas civilizações que floresceram na região influenciaram as religiões abramícas. As religiões abrahâmicas são monoteístas na crença, ou seja, acreditam em um só Deus, e reconhecem uma tradição espiritual identificada com Abraão. Este termo é usado principalmente para se referir coletivamente ao judaísmo, cristianismo e islamismo, às vezes unidos por outras religiões, como bahaís, samaritanos, mandaianos e drusos. No terceiro milênio antes de Cristo, coleções de provérbios, que podem ser considerados como sentenças de vida útil e uma forma de pensamento, tornaram-se populares nos círculos de alfabetização cortês. Graças a eles, sabemos que no início a realeza se preocupava com a exaltação e a divulgação de suas vitórias militares. Neste sentido, deve-se notar que o Estado ou o setor público era composto por aqueles que possuíam a propriedade do templo e do palácio como propriedade do Deus cujos representantes estavam na terra, e cujo objetivo principal, embora a princípio fosse obter produção excedente para sustentar o templo e o pessoal, escribas, sacerdotes e pessoal administrativo, evoluiu ao longo do tempo. A terra era trabalhada por camponeses influenciados por uma coesão físico-ideológica, que eram remunerados pelo poder com rações de cevada, lã e óleo para iluminação e higiene, e variavam em quantidade de acordo com a idade e sexo. Perto do palácio estavam os chamados homens, que eram cidadãos com possibilidade de acesso à terra, e estavam ligados à atividade palaciana, assim como escribas ou funcionários que haviam conseguido acumular capital para a exploração da terra. Outro setor social era o dos chamados mesquinos, formado por setores que só podiam viver do próprio trabalho corporal e do cultivo de suas parcelas de terra, estes pertenciam aos grupos sociais mais fracos porque eram socialmente desprotegidos e eram súditos do rei que, como mencionado acima, era responsável pelo tempo. Finalmente, havia os escravos ou servos, formados por pessoas que tinham dívidas com o palácio e eram servos voluntários que trabalhavam para pagar suas dívidas ou que serviam como guerreiros ao lado de inimigos cativos. Tanto os babilonios quanto os sumérios aceitaram a identidade de ter um nome, pois ter um nome era sinônimo de existência, e o conhecimento de nomes divinos tinha uma enorme ressonância. A este respeito, há documentos muito marcantes, como o diálogo do mestre e do servo ou o monólogo do justo sofredor. Igualmente notável é a pequena vesta, corda-vesta, que é muito mais recente que os livros anteriores, e cujo conteúdo consiste em hinos de grande beleza poética dirigidos às diversas divindades secundárias, e às atas, que o masdeísmo tardio incorporou à religião monoteísta de Zoroastro. Estes hinos eram usados para devoções particulares, e podiam ser recitados tanto por leigos como por padres. Durante o período persa, os livros mais antigos da vesta contêm verdadeiras concepções filosóficas abstratas, com responsabilidade humana pelas próprias ações ou pela livre escolha entre o bem e o mal. A vesta são os textos sagrados da religião masdiana que formam o livro sagrado e o código sacerdotal dos oroastrianos. Em sua forma atual, ela é composta de duas partes principais. Por um lado, encontramos os textos litúrgicos, que consistem em hinos para sacrifícios, regras relativas a todas as circunstâncias da vida, ritos e regras de purificação do mal. Há também várias narrativas cosmogonicas e mitológicas e uma coleção de orações e invocações. Durante o reinado de Chapur II no século IV a.C., uma academia foi fundada em Jundi-Chapur, que consistia em uma faculdade de medicina desenvolvida na filosofia de Galen. Galen de Pergamon, na Turquia moderna, que viveu de 129 a.C. a 216 a.C., foi médico e filósofo grego. O pensamento de Galen teve uma profunda influência sobre a medicina praticada no Império Bizantino, que mais tarde se estendeu ao Oriente Médio e finalmente chegou à Europa medieval, onde sobreviveu até o século XVII. Giorgio Buxelati Quem tem publicado extensivamente nos campos da filologia acadia, linguística e literatura, grafologia cuneiforme, história das instituições políticas e religiosas mesopotâmicas, entre outras obras, argumenta que as origens da filosofia remontam à sabedoria mesopotâmica primitiva, que encarnou certas filosofias da vida, particularmente a ética na forma de dialética, diálogos, poesia épica, folclore, hinos, letras, obras em prosa e provérbios. A razão e a racionalidade babilônica desenvolveram-se além da observação empírica, o que implica um exercício de abstração. A abstração é uma operação mental que visa isolar conceitualmente uma determinada propriedade ou função de um objeto e pensar o que ele é, ignorando outras propriedades do objeto em questão. O pensamento babilônico era axiomático. O conceito de axiomático é amplamente utilizado para se referir a tudo o que é evidente e verdadeiro, ou seja, é comprovado, como é apresentado e mostrado, e então é inquestionável e irrefutável diante de questionamentos que possam surgir e que possam querer mostrá-lo como duvidoso ou suscitar preocupações a respeito dele. O pensamento babilônico também foi baseado em uma ontologia de sistemas abertos. Ontologia significa o estudo do ser que estuda sendo em geral e suas propriedades, e analisa as diferentes entidades fundamentais que formam e compõem o universo. O pensamento babilônico teve uma influência considerável sobre os princípios da antiga filosofia grega e helenística. Em particular, o texto babilônico Diálogo do Pessimismo contém semelhanças com o pensamento agonístico dos sofistas, a dialética e os diálogos de Platão, além de ser um precursor do método socrático, o filósofo Jônio Tales foi influenciado por ideias cosmológicas babilônicas. A filosofia teve origem na esfera da escriba. Infelizmente, nenhum tratado no estilo dos de Boés sobreviveu, mas os poemas, diálogos e provérbios que constituem uma sólida reflexão são bem conhecidos. Se você quiser saber mais sobre como a Mesopotâmia evoluiu, como eles viveram, como eram as estruturas sociais, políticas ou econômicas dos Sumérios, Acádios, Babilonios ou Assírios, e sobre a invasão persa, visite os vídeos de história neste canal. Se você quiser saber sobre sua religião, visite também a história das religiões ou os vídeos de mitologia neste canal.